Aqui na cidade de Blumenau estará acontecendo um evento no dia 6 de setembro no Teatro Carlos Gomes com o tema Sexualidade e Qualidade de Vida. E para falar sobre este evento eu estou aqui com a Suzana Cedrez, que é psicóloga. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, David. Bom, fala um pouco para a gente sobre este evento, né? A gente já percebe pelo tema aqui o que vai estar sendo abordado, mas só para o pessoal de casa entender melhor. Isso. Vai ser uma discussão sobre sexualidade e qualidade de vida com uma sexóloga que a gente está trazendo de São Paulo, né? Carla Seccarello. E ela vai falar sobre vida sexual a dois. Esses são os tópicos, né? Sedução e erotismo, sexo, saúde e bem-estar. E é um evento que está sendo organizado pelo Espaço Percepto, que é onde eu atuo atualmente, né? Nós somos uma equipe de psicólogos e atuamos com vários eixos, né? Com tanatologia, que é a preparação para a separação, para as perdas, para a morte, né? Com sexualidade, por isso esse evento, né? Com dificuldades de grupos, dificuldades interpessoais. E a gente tem um trabalho em escolas e indústria, né? E também com arte e terapia. E com consultorias e assessorias psicopedagógicas. Então a gente tem um leque bem grande de atuação e estamos agora focados, né? Com esse evento para que a cidade possa, no Dia Internacional do Sexo, que é dia 6 de setembro, né? Que ela possa discutir sexualidade. Olha só, que interessante. E a sexóloga que estará presente nesse evento é conhecida no Brasil inteiro, até com programas em canais abertos, né? Sim, ela tem programa na TV Gazeta, no SBT e na Rede TV. E tem livros também, né? E esses livros estarão disponibilizados nesse dia. Para quem quiser adquirir. Para quem quiser adquirir, é. Então a inscrição pode ser feita pelo e-mail educaçãosexual.org. E para quem quiser mais informações, porque eu posso ter falado rápido demais e a pessoa queira ler e refletir em cima dos tópicos da palestrante, pode acessar o site www.educaçãossexual.org. Está aí na tela para o pessoal de casa poder acompanhar. Aí assim as pessoas vão poder estar por dentro também dos tópicos, né? O dia e o horário do evento, a gente já mencionou, vai ser no dia 6 de setembro, né? 6 de setembro, às 20 horas, no Teatro Carlos Gomes, no Salão Nobre. Se tivermos um número muito grande de procura de pessoas, a gente vai ter que mudar de local, mas dentro do próprio teatro, né? Só num espaço maior, né? Por isso a pré-inscrição é importante, para a gente poder ter ideia do número de pessoas interessadas em ouvir a Carla. E vai ser mais ou menos uma hora e meia de palestra, né? E dentro dessa uma hora e meia, vamos sortear alguns mimos, né? Porque nós estamos com alguns patrocinadores que têm produtos, né? Então a gente vai fazer um pequeno kit para ofertar para cada um que venha participar. Além do que, vai ter o autógrafo do livro dela, autógrafo de livros de poesia, versando sobre amor e sexo, né? Então vai ser um evento, assim, bem bacana e com uma afetuosidade muito grande, porque falar de sexo é falar da vida, né? É verdade. É ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo de consumo de massa, né? Onde até o prazer virou mercadoria, né? Então é uma tentativa que a gente está fazendo, o Espaço Percepto, né? De abrir espaço para falar da afetividade, inclusive, né? Da afetividade que implica a sexualidade humana. Que legal, um assunto com certeza, sem dúvida alguma, super interessante e aberto para todo o público. Quem quiser participar pode estar se inscrevendo e participando. Sim, para todo o público, inclusive com preço muito acessível, porque o nosso interesse é, de fato, difundir informações, e fomentar informações, ampliar horizontes e desenvolver e praticar um exercício dessa cidadania, né? Da cidadania sobre a sua própria sexualidade, sobre o controle do seu prazer, né? Porque hoje o prazer acaba sendo um dever, né? E você se sente culpado se não sente prazer. Então é toda uma discussão que a gente vai tentar tecer para que cada indivíduo, né? Possa, a partir destas informações e de outras, né? Conhecer a si mesmo e ter controle sobre o seu prazer. E não se deixar, digamos, alienar em feitichismos, né? Então é bem acessível, né? É 20 reais o ingresso para profissionais de qualquer área e qualquer idade. E 10 reais para estudantes. Então a gente está, digamos, favorecendo, de fato, esse espaço de diálogo sobre sexualidade e qualidade de vida. Que legal, tá certo. Muito obrigado, Suzana Cedres, e sucesso aí nesse evento. Obrigada pra você também. Tá certo. Então, gente, você que ficou interessado no assunto, olha, aproveite. Não perca tempo, é no dia 6 de setembro, lá no Teatro Carlos Gomes. Vale a pena conferir. E aí E aí